Teorema de Pitágoras. Você conhece a terna pitagórica? Não conhece? Dá uma olhada. A terna cateto-cateto-hipotenusa, a terna primitiva é 3, 4, 5. Cateto-cateto-hipotenusa. Como que a gente usa essa terna para resolver esse tipo de problema? Você tem um cateto que mede 21, você tem outro cateto que mede 28 e você quer descobrir o valor da hipotenusa? Mas observe que 3 vezes 7 é 21, 4 vezes 7 é 28, ou seja, 5 vezes 7 é 35 e acabou. Para mais dicas como essa, se inscreva aí.